Acordando para mais um dia em Londres. Olhei lá de cima do apartamento. Achei e falei, nossa, hoje tá sol. É fazer um dia... É, o dia tá bonito, mas tá frio. Tá sol, mas tá frio. A nossa paisagem inicial todos os dias de manhã. E aqui a minha paisagem inicial todos os dias de manhã. A gente vai tomar um café da manhã agora. E o friozinho já dá uma cortadinha na orelha. Hoje quer fazer compras. Mas acho que não vai rolar. Ela falou que vai, então vai. Bom, é isso aí.